Centenas de refugiados e requerentes de asilo saíram às ruas de Hong Kong nesta segunda-feira 20, reivindicando melhores tratamentos e o fim da discriminação. O protesto acontece no dia em que o mundo celebra o Dia do Refugiado. A presidente da União dos Refugiados de Hong Kong diz que os refugiados estavam sendo injustamente retratados pela imprensa local e por políticos. Queremos expressar ao governo que nós não somos criminosos, não somos imigrantes ilegais, não somos ladrões. Nunca roubamos nada aqui em Hong Kong, só precisamos de proteção. O ponto principal é a proteção. Hong Kong aprovou apenas 52 dos mais de 8 mil pedidos de refúgio desde 2009. Há mais de 11 mil requerentes de asilo no centro financeiro da Ásia, alguns ainda incertos sobre seu destino, depois de esperarem mais de 15 anos.